Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Como a ciência e as novidades tecnológicas podem contribuir para o desenvolvimento sustentável? Esse será o debate que vai nortear a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação que acontece entre 26 e 28 de maio em Brasília. Sobre esse assunto eu converso agora com o Luiz Davidoves, Secretário-Geral da Conferência. Obrigada pela sua presença, professor. Bom, o tema é super amplo, né? Quais são, em linhas gerais, os objetivos dessa conferência? A conferência está se desenvolver em torno dos 4 eixos do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação que foi formulado para o período de 2007 a 2010. O primeiro eixo trata do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O segundo trata da questão da inovação, do financiamento à inovação, né? Há empresas e instituições de pesquisa. O terceiro eixo trata de temas estratégicos para o desenvolvimento do país. E o quarto eixo trata de como é que a ciência, tecnologia e inovação podem ajudar o desenvolvimento social do país. Então, são quatro eixos fundamentais em torno dos quais se desenvolverá a conferência. E qual o quadro hoje, como é que se analisa hoje a situação do Brasil em relação aos investimentos na ciência, tecnologia e inovação? Olha, se nós considerarmos que a primeira universidade brasileira apareceu no século XX, enquanto a Universidade de Bolônia, na Europa, apareceu em 1888 e a Universidade de Harvard foi fundada em 1636, o estágio que nós estamos vivendo agora de ciência, tecnologia e inovação é impressionante. Eu acho que nós tivemos, ao longo do século XX, um desenvolvimento impressionante na área de ciência e na área de tecnologia. E é interessante que o desenvolvimento que teve consequências mais impactantes sobre a sociedade brasileira foram aqueles que resultaram de um sistema, de uma política de longo prazo. Do exemplo, em 1950, foi fundado o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, que formou profissionais na área de aviação eletrônica, o que possibilitou o aparecimento da Embraer, anos depois. A Embraer consegue com que aviões tenham uma presença importante na pauta de exportações do Brasil. Mas veja que isso foi um movimento de longo prazo. Começou lá atrás com a Fundação de Aeronáutica, com a Fundação de Instituto Tecnológico de Aeronáutica e resultou na melhoria da qualidade das exportações brasileiras. Em negócios e em desenvolvimento econômico. Isso aí, em negócios e desenvolvimento econômico. Temos outros exemplos. No finalzinho do século XIX, em 1897, depois, exatamente em 1900, foram fundados dois institutos agronômicos. O Instituto Agronômico de Campinas e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Depois, em 1929, foi fundada uma escola de agricultura e veterinária, que deu origem à Universidade Viçosa. De novo, o investimento inicial na formação de profissionais, o que resultou mais tarde na Embrapa. E a Embrapa é um grande tesouro nacional. A Embrapa está presente agora em todo o mundo. E a Embrapa, graças às suas pesquisas, ela conseguiu aumentar, por exemplo, a produtividade da soja em 100%. Dobrou a produtividade. Na mesma extensão de terreno, você consegue produzir o dobro da soja que conseguia antes, graças à ação da Embrapa. E assim, temos vários exemplos no país de sucesso. E, sem dúvida, o exemplo que é muito conhecido é o da Petrobras. Não fosse o esforço brasileiro de formar químicos, engenheiros químicos, matemáticos, físicos e engenheiros civis, nós não teríamos a Petrobras. A Petrobras surgiu de um grande movimento da sociedade brasileira, um movimento do petróleo é nosso. Na época, era um movimento contestado, até por outros países. E, no entanto, estamos aí com a Petrobras, com uma tecnologia de fronteira em todo o mundo, a tecnologia de postos profundos, indo já para uma etapa extremamente ousada, arrojada, que é a etapa do pré-sal. Isso graças a quê? Graças a um movimento, graças a uma política que durou muito tempo, que começou na década de 50 e dura até hoje. Agora, as empresas ainda investem pouco? As empresas ainda investem muito pouco. De fato, se nós olharmos, por exemplo, o percentual de engenheiros e cientistas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento em empresas aqui no Brasil, ele é muito menor do que o percentual em países desenvolvidos, do que o percentual na Coreia, por exemplo. Nós estamos formando atualmente mais de 10 mil doutores por ano. E a grande maioria desses doutores está trabalhando em universidades para formar novos doutores. Ora, é claro que esses doutores são um recurso precioso para as empresas brasileiras, mas nós precisamos que elas façam mais pesquisa e desenvolvimento e que sejam mais arrojadas nas atividades de inovação.